Olá meus amigos, olá minhas amigas, aposentados e pensionistas do INSS que acompanham aqui o nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no canal preferido dos aposentados e pensionistas. Pessoal, o INSS acaba de liberar e me tira aí uma nota oficial com uma péssima notícia para você que é beneficiário. Realmente uma notícia muito triste que eu vou ter que passar para vocês e foi confirmado onde milhões de beneficiários de todo o Brasil vão acabar sendo prejudicados. Essa informação acabou de sair, nossa equipe teve acesso a todas essas notícias e eu agora, como sempre, vou repassá-las para vocês com transparência e com todos os detalhes também. Porque com certeza muitos dos nossos inscritos vão acabar sendo prejudicados, infelizmente. Por outro lado, também temos uma ótima notícia para você. Já imaginou como seria bom se seu filho ou filha menor de idade pudesse receber um salário mínimo do governo federal? Iria ajudar bastante, não é mesmo? E também não precisa ser um filho seu, pode ser o filho de algum conhecido ali, mas você vai entender também tudo isso nesse vídeo. Então acompanhe até o final, porque eu vou trazer para vocês essas duas informações que são as mais importantes no dia de hoje. Não sai daí, acompanhe até o final e o editor vai soltar a vinheta de abertura. Solta a vinheta, editor! Certo, amigos e amigas, estamos de volta aqui em mais um boletim informativo. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Obrigado mesmo pela companhia de todos, vamos dar início a mais um boletim INSS, mais do que importante. Então eu já quero agradecer aqui, pessoal. Forte abraço para a Kilda Godoy, presente no nosso vídeo aí, para a Damiana Clarice, para o Valderes Alves, para o Ailton Santos. Abraço também para a Isabel Silva, para o Roberto Marinho. Enfim, um abraço para todos vocês que estão chegando. Já vai se acomodando aí. E vamos lá, minha gente. Que notícia é essa? O INSS está liberando 1.212 para crianças e adolescentes através do benefício de prestação continuada. No entanto, é necessário cumprir alguns requisitos. Um deles, para as crianças e adolescentes receberem esse valor aí, é necessário que comprovem estar com algum tipo de deficiência. O BPC pode ser concedido para outras pessoas também, nessas mesmas condições, seja qual for a idade. O benefício de prestação continuada é concedido também ao idoso acima de 65 anos. Essas pessoas, pessoal, não precisam mais ter contribuído com o INSS para ter o direito de receber. Em relação aí à deficiência, o INSS irá analisar se ela causa impedimentos de natureza mental, física e sensorial a longo prazo, que as impeçam de ter uma convivência normal na sociedade. O BPC é um programa de assistência social, por isso não é necessário ter contribuído junto ao INSS para ter direito. Outro detalhe, embora seja pago pelo INSS, não é uma aposentadoria. Deste modo, não terá direito ao décimo terceiro salário e também não tem direito à pensão por morte. O benefício é aumentado toda vez que ocorre o reajuste do salário mínimo, tá? Agora vamos lá. Quem tem direito a receber? Para receber o BPC, é necessário sim cumprir algumas regras. Estar inscrito e ter as informações atualizadas no Cade Único. Para portadores de deficiência, não estar exercendo nenhum tipo de atividade profissional. Estar em situação de vulnerabilidade. Também passa por uma avaliação do grau de deficiência do solicitante. Avaliação sobre o que a deficiência pode causar na rotina desta pessoa. Avaliação sobre o impacto dos gastos da família devido a essa deficiência que a pessoa tenha. E as pessoas com algum tipo de deficiência precisarão passar obrigatoriamente por uma perícia médica pelo INSS, tá bom? E agora, como eu falei para vocês ali, uma boa notícia é que você é pai ou mãe e se interessou e acha que seu filho ou filha pode se encaixar nesse benefício por ter algum tipo de deficiência, é bom você se informar para ir atrás e talvez conseguir conceder esse benefício ao seu filho ou filha menor de idade. Para solicitar o benefício do BPC, você pode ligar para a central de atendimento do INSS, telefone 135 ou também pode acessar o site ou o aplicativo Meu INSS. A solicitação pode ser realizada também numa agência da Previdência Social, tá bom? Mas vamos lá minha gente, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso vídeo. Agora a gente passa para uma notícia extremamente importante que saiu em alerta para todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Péssima notícia, por sinal, para todos. Mas antes eu quero dar um recado para você que está precisando de dinheiro nesse momento de crise financeira e quer contratar um empréstimo consignado pagando o menor juros possível. Basta acessar o primeiro link do comentário aqui fixado ou o primeiro link na descrição e você terá acesso ao melhor crédito consignado do Brasil com a menor taxa de juros e o melhor atendimento. É uma oferta imperdível para você ali, são quase 20 anos no mercado com credibilidade e muita confiança. Então corre ali se você busca o seu empréstimo consignado porque vai sim te ajudar muito a pagar juros menores. Certo meus amigos, vamos lá. Notícia triste acaba de sair que vai prejudicar muitos aposentados do INSS. Vamos conferir este artigo aqui, o editor vai colocar na tela. A revisão é um processo para os segurados solicitarem a revisão do seu benefício. Já que em alguns casos na época do plano real, ao mudar a moeda brasileira, deixou-se de se considerar a média salarial, abaixando os valores dos benefícios do INSS. Assim, se ela for aprovada, os segurados que recebem algum dos auxílios listados, que eu vou passar para vocês, e que solicitaram o seu benefício após o ano de 1999, terá o valor do seu benefício alterado. Aqueles que podem fazer a solicitação desse benefício são os que recebem aposentadoria, pensão por morte e auxílio-acidente. Já era para a revisão da vida toda ter sido aprovada. Porém, o ministro Cássio Nunes Marques pediu para retirar o julgamento do plenário virtual. Portanto, agora o voto será feito em plenário físico, recomeçando tudo de novo. Isso é péssimo para os que já aguardavam, ansiosos por sua aprovação. Ainda não há data para um novo julgamento entre um dos ministros que votou a favor da revisão, o ministro Marco Aurélio, e se aposentou. Desse modo, o projeto tem um voto a menos a seu favor, ok? Mas não é por isso que devemos largar essa luta também. Infelizmente, ainda não temos a data de quando poderá ser novamente votada a revisão, ou termos a aprovação para os aposentados e pensionistas. Mas é importante que a gente não largue essa pauta. Seguimos firme aqui na caminhada, continuamos cobrando seu deputado aí, seus parlamentares. Quem você votou ali, que ele veio pedir seu voto, você já vai nas redes sociais e cobra ele. Fala ali, porque é de extrema importância. Com certeza, a sua ajuda vai fazer a diferença, meu amigo. Não pense que o seu comentário, que a sua mensagem, não faz diferença. Porque se cada um pensa assim, a gente não consegue levantar nenhuma pauta aqui no nosso canal e nada vai para frente mesmo. Então é muito importante que tu comente, deixe o like, compartilhe esse vídeo aqui e principalmente vai até o perfil do Instagram, do Facebook, dos parlamentares. E cobrem, pessoal. Coloca a sua mensagem lá, fala que você quer aprovação disso aqui. Quero também, sempre é bom falar do 14º salário, por que está demorando tanto, por que vocês não estão falando do assunto. Vai lá, cobra os seus deputados, os seus parlamentares. Quem você votou, você tem o direito de cobrar. É o seu direito, tá bom? Então, peço que você já compartilhe essa informação no seu WhatsApp, no seu Facebook, manda aí nos grupos, porque são informações de muita importância que todos os beneficiários do INSS precisam saber para realmente ficarem bem informados com os seus benefícios. Eu agradeço você que ficou até o final desse vídeo aqui. Não perde tempo, já clica ali no botão de inscrever se não for inscrito. Também toca ali na campainha, no sininho, ativa as notificações, que assim sempre que sair um vídeo novo no canal, você recebe uma notificação aí no seu celular ou no seu computador e você vem aqui e fica bem informado e ajuda a levantar essas pautas de interesse dos aposentados. Muito obrigado e tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma